Bem, contusão pulmonar, beleza. O que é contusão pulmonar? É batida, é lesão do parenquima pulmonar por trauma. A contusão pulmonar, tipicamente na radiografia e na tomografia, vai se apresentar como opacidade, como redução da transparência. Frequentemente como vidro fosco, às vezes como consolidação, beleza? Então, se eu vejo contusão pulmonar, frequentemente ela anda junto com um amiguinho. Então, ela normalmente não anda sozinha. Geralmente eu tenho uma fratura de costela associada, geralmente eu tenho uma lesão de algum outro órgão, de alguma outra estrutura. Então, viu, contusão pulmonar? Dá uma olhada ali se você não está deixando mais nada passar. Beleza? E detalhe, a radiografia e até a TC pode ser normal nas primeiras horas do atendimento, nas primeiras seis horas. Então, dá uma olhada aqui, contusão. Estou vendo a TC, o paciente foi vítima de trauma. Ali pertinho da costela, olha o que eu tenho. Tem uma redução da transparência, ou seja, uma opacidade, que quando eu olho no parênteses, eu vejo mais facilmente que já está mais para consolidação do que para vidro fosco. Mas o fato é que foi uma contusão. E eu tenho certeza disso, porque essa costela aqui está fraturada, gente. A costela normal é muito regular. Ela não tem biquinho, ela não tem angulação, ela não tem esse biquinho. Osso não tem biquinho. Osso não é passarinho. Então, osso não tem biquinho, osso não é passarinho. Isso aqui é fratura da costela. Se a gente passasse esse exame, certamente a gente ia ver o fragmento mais facilmente. Enfisema subcutâneo é um achado que pode aparecer tanto por iatrogenia, intubação e aí sai de secando o ar, tem uma ruptura de sai de secando, quanto pode acontecer por trauma ou mesmo por infecções da pele e subcutâneo por micro-organismo produtor de gás. Tchau, tchau. 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 Obrigado.